Aleluia Pelos pais que eu tive Que amar a Deus me ensinaram E também a ser humilde Pão do ló de felgueiras Doce tradicional Para famílias inteiras Festejar este Natal Aleluia, aleluia Pelas nossas famílias Para a nossa alegria É Natal Aleluia, aleluia Pelas nossas famílias Para a nossa alegria É Natal Estamos entre dor e ninho Como uma família só Brindamos tradições Com o famoso pão do ló Somos um povo bonito Que vive intensamente E levamos as raízes Com muita fé e alegremente Felgueiras Temos fé Temos amor e carinho É como o São José É que deu amor É que deu amor Ó Deus menino Aleluia, aleluia Por Deus que em nós todos vive Pela vida e por ser livre É Natal Aleluia, aleluia Por Deus que em nós todos vivem É por Deus que em nós todos vivem Pela vida e por ser livre É Natal Felgueiras Felgueiras, nossa cidade Terra cheia de virtude Neste Natal de esperança Pedimos muita saúde É Natal, aleluia Por nascer em Felgueiras Felgueiras Onde tem os melhores vinhos Que dão as nossas videiras É Natal em Felgueiras Capital do causado É um conselho bonito Que está a ser renovado Aleluia, aleluia Pelas nossas famílias Para a nossa alegria É Natal Aleluia, aleluia Pelas nossas famílias Para a nossa alegria É Natal É Natal em família Que se face tristeza Com muita harmonia Ai Japão, na vossa mesa Brilha a estrela no céu Enviando o destino A fé que Deus nos deu Para adorar o Deus menino É Natal, é amor Dizemos não há guerra Recebam com calor Dos artistas desta terra Aleluia, aleluia Por Deus que em nós todos vive Pela vida e por ser livre É Natal Aleluia, aleluia Por Deus que em nós todos vive Pela vida e por ser livre É Natal Aleluia, aleluia Por Deus que em nós todos vive Pela vida e por ser livre É Natal Aleluia, aleluia Por Deus que em nós todos vive Pela vida e por ser livre É Natal E se aproxima de Deus que em nós a gente Pela vida e por ser livre Linda